Oi pessoal, o Turbo E explica aqui o vídeo da minivan azul que viralizou fazendo essa manobra arriscada em um penhasco na China. Esse vídeo foi postado por um canal chinês no YouTube que gosta de postar vídeo de balizas arriscadas, mas tem que ter braço, hein? Quando o pessoal compartilha, eles não costumam muito ir atrás para saber a história do vídeo, então fica aí compartilhado como a manobra arriscada do penhasco. O canal que compartilhou, ele foi honesto em compartilhar também esse vídeo de outro ângulo que mostra a manobra como ela foi feita. O motorista é de fato habilidoso, mas a diferença é que não tem um fator penhasco, só isso. Vendo os outros vídeos do canal, dá para ver que a brincadeira nem sempre dá certo, mas de fato, os caras são bons no volante. Notícias do Mundo Automotivo é no TurboEi.com.br e não dá para ver que não tem um fator penhasco. E aí E aí E aí E aí